Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando do Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Pukaholic. No vídeo de hoje eu tô aqui pra além de apresentar o filme onde está a segunda pra quem não conhece, levantar discussões e fazer uma crítica a essa produção original da Netflix que saiu esse mês. Antes que esse vídeo comece já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like porque isso ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento do canal. Me segue nas outras redes sociais pra gente poder estender esse nosso papo aqui fora do YouTube. E não esquece de no final comentar aqui o que você achou do vídeo, do filme e tudo mais. Se você acompanha o canal você deve ter reparado que eu tô falando mais sobre filme, né? Pois é, comenta aqui embaixo a sugestão de filme pra eu poder assistir e comentar aqui com vocês. Eu tô pegando muita sugestão dos comentários pra eu poder fazer um canal mais a nossa cara. E ah, vale lembrar também que eu não sou nenhum crítico de cinema, não tenho formação nenhuma na área. Eu sou só um espectador comum como você que assistiu um filme e tá afim de comentar sobre ele no YouTube. Tendo dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu conheci esse filme através do Biel, que tem um canal aqui no YouTube, do Marlon, que também tem um blog. E principalmente pelo vídeo da Carol Moreira. Todos os links que eu disse vão estar aqui na descrição. Onde está a segunda? É um filme dirigido por Tommy Ricola. Enfim. E vai se passar no futuro próximo, mais precisamente ali em 2073. Apesar de todos os problemas que a sociedade enfrenta nessa época em específico, o maior problema do mundo é a superpopulação. Ou seja, tem espaço de mais pra gente de menos. Nesse futuro, as pessoas não podem ter mais de um filho. E caso eles tenham, essa criança vai ser congelada. Meu distópico, né? Esse segundo filho, como eu já falei, ele é congelado por uma empresa pra ser descongelado daqui a alguns anos, quando o mundo estiver melhor, digamos assim. Nessa realidade, então, a gente vai conhecer a história de uma mulher que teve sete fucking gêmeas. E eu já acho estranho daí, porque, né? Como que uma mulher vai ficar grávida de sete filhos e ninguém vai perceber? E outra, gente? Como o corpo dessa mulher aguentou? Enfim. E em algum momento antes do filme começar, essa mãe morre e as crianças vão ficar aos cuidados do avô, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos, que o Willem Dafoe. Eu fiquei extremamente feliz com o aproveitamento desse ator, cujo personagem, diferentemente de Death Note, que já tem vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards, foi muito bem escrito e muito bem aproveitado. Gostei muito do personagem do Willem Dafoe nesse filme. Já aproveito aqui o começo desse vídeo pra dizer. Cada uma dessas filhas tem um nome único, um nome peculiar, digamos assim. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E não. Eu não tô brincando. Como seis dessas meninas precisam se esconder, cada filha sai de casa no dia que leva seu nome. Então a segunda vai pra rua na segunda, a terça só sai na terça, a quarta só sai na quarta e por aí vai. A história começa mesmo quando numa segunda-feira a segunda sai de casa e não volta. Isso é tudo que vocês precisam saber da história e eu não vou contar mais nada pra mostrar a experiência de vocês. Eu gostaria já de começar aqui aplaudindo a Número Pei. Sei nem se fala assim o nome dela, mas já quero aplaudir. Ela foi a atriz que interpretou todas as sete gêmeas. Então sim, uma atriz com as todas as sete irmãs. Eu simplesmente adorei a atuação dela. Sério. A forma como ela anda diferente pra cada uma, senta diferente pra cada uma, fala diferente pra cada uma. É muito incrível. Ficou até uma coisa meio Orphan Black. Que inclusive eu não assisti. Se vocês querem que eu assista, vote aqui nesses cards. Porque eu fiquei muito curioso pra assistir essa série depois desse filme. Mas embora eu tenha feito essa comparação, as duas não tem nada a ver, tá? Eu só quis lembrar aqui essa coisa de uma atriz interpreta vários personagens. Ela se adaptou muito bem pra cada uma dessas personagens e uma particularidade, uma peculiaridade pra cada uma. Um espectador um pouco mais desatento e mais avoado talvez nem perceba que é a mesma atriz. Vale dizer inclusive que a minha preferida é a sexta. Parando esse vídeo aqui pra fazer um comentário aleatório. Gente, eu não consegui assistir esse filme. E não ficar pensando o tempo inteiro. E que essa atriz que interpretou as gêmeas é uma mistura perfeita da Heloise Perisset com a Mel Frankowiak. Gente, é muito parecido, sério. Se vocês acharam isso, comenta aqui embaixo também que eu não quero sair de maluco sozinho. Os efeitos visuais do filme são muito bons. Eu gostei muito da montagem com todas as cenas das gêmeas juntas. Eles têm uns movimentos de câmera que... Gente, eu fiquei plex-plecto. Tem umas cenas assim que as sete gêmeas interagem. Você fica assim chocado porque foi realmente muito bem feito. E apesar de ter amado esses efeitos visuais e esses truques, eu não gostei muito dos efeitos especiais. As explosões, por exemplo, não me convenceram. A gente não tem movimento de câmera, por exemplo, nos panoramas. Você vê que é uma coisa assim meio estática. Mas nada que tira mérito nenhum do filme. O filme continua sendo bem legal. Mesmo com isso, tá? Então não deixe de assistir por isso. E uma das coisas mais legais do filme é que embora isso passe no futuro, ele tem uma tecnologia que, digamos, é muito pé no chão, sabe? Ela não tem coisas como, por exemplo, o carro voador. Igual eu tinha de Volta pro Futuro, que achava que em 2015 a gente já ia ter carro voador. E a gente tem aparelho dental com luzinha. Tem holograma, tela de computador imensa e tudo mais. E esses efeitos em específico ficaram muito legais e eu consegui acreditar naquilo. Você compra muito aquele futuro. Essas coisas mais simples, elas são muito bem feitas. Eu gostei muito que eles souberam focar o orçamento do filme. E apesar de ter amado a atuação do elenco como um todo, no momento mais importante da história, que foi o clímax, ao invés de eu estar vibrando, eu não vou dizer se de felicidade ou de tristeza, porque eu não quero dar spoiler, eu só consegui rir porque a atuação do pessoal ficou muito engraçada. Certeza que essa não foi a intenção, mas foi essa a sensação que eu tive. Ficou uma coisa meio novela mexicana, meio novela das nove, se é que vocês me entendem. Quem já assistiu o filme sabe do que eu tô falando. E se vocês gostaram daquela cena lá onde tal coisa é revelada, comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa cena em específico. E depois de tanto enaltecer esse filme e fazer elogios e tudo mais, eu preciso atentar vocês de uma coisa. É que o final deixa sim a desejar. Tem um plot twist ali no final que seria incrível se eu já não tivesse matado a charada na metade do filme. A motivação de um dos personagens não me convenceu. E no final de tudo eles usaram a saída mais fácil, mais clichê possível. E isso me deixou um pouco chateado, isso me irritou, porque eu tava adorando o filme. Mas ali nos últimos 30, 40 minutos ele começou a cair muito no meu conceito. E não que o meu conceito valha de muita coisa, né? Mas esse filme em específico é daquele tipo de história que todo desenrolar vale muito a pena. Fora que embora eu, Alex, não tenha curtido muito o final, pode ser que você ache lindo. E que se você achar lindo, provavelmente você vai ficar muito emocionado. Mas comigo não rolou não. Outra coisa que me incomodou foi uma cena de sexo que tem ali mais ou menos em 3 quartos do filme. Eu não vou comentar muito sobre ela pra não dar spoiler, mas eu achei a exibição gratuita de nu. Eu achei bem desnecessário e eu não gostei não. Onde Está Segundo é um filme que eu gostei 90% e que com toda a certeza eu vou indicar e vou assistir novamente com meus familiares. E eu tenho certeza que eles vão curtir e que o filme vai levantar muita discussão entre a gente. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo. Pode fazer testão se quiser, eu gosto mesmo de conversar com vocês, é pra isso que eu faço esses vídeos. Se você não viu, mas ficou com vontade, comenta aqui embaixo também, deixa a gente saber. Deixa seu like e se inscreve aqui embaixo porque isso é muito importante ajudar pra caramba na divulgação e no crescimento do canal. Me segue nas outras redes sociais pra gente poder entender essa nossa conversa aqui fora do YouTube. E não esquece de acessar o meu blog www.micaholic.com Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.